Bem aos olhos da lua Resolvi te amar Uma estrela sorriu à tua Ao me ver te beijar Percebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou numa estrada Pra fazer amor de madrugada Nunca ouvi o sol dizer pra lua E ela brilha tanto Porque é apaixonada Percebi que o silêncio Fala pela emoção Uma estrada só é deserta Aonde não há paixão Abrace meu corpo inteiro Deixa a brisa passar Nós não vamos pedir carona Enquanto o sol não chegar Nessa estrada nenhum caminho Vai poder nos levar Passarinho só constrói o ninho Aonde puder amar Quem nunca parou numa estrada Pra fazer amor de madrugada Nunca ouvi o sol dizer pra lua Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Que ela brilha tanto Porque é apaixonada Que ela brilha tanto Que ela brilha tanto Obrigado.